Música 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 Cuidado contigo, que ela mandaria mais de qualquer vez Música 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 Eu não queria mais aprender coisas tão ruins Para aprender o som bem Bem linda, linda, tão bonita Aprender coisas ruins Para acordar os tolos Bem linda, bem linda A mim você não ganha Bem linda Bem linda, bem linda Você não ganha Segura, né? Bem linda, bem linda A mim você não ganha Bem linda, bem linda Bem linda, bem linda Bem linda, bem linda Bem linda, bem linda Bem linda, bem linda